O foco aqui é trabalhar o corpo e a mente. No Pilates são muitas as variações e para todos os gostos. Tem a ginástica hipopressiva com foco no abdômen, o Pilates balé, a modalidade aérea e o gestacional. É neste último que a Glauciene se encontrou. Grávida do Matheus, já com nove meses, não foi difícil se apaixonar pelos exercícios. Eu já estava com quatro meses e aí eu pensei nas melhorias que iriam me proporcionar. Que seria não ter dor no corpo, as costas principalmente, a coluna, os alongamentos que me ajudou bastante. E para quem está prestes a dar à luz, o Pilates garantiu uma gestação bem tranquila e para lá de saudável. Praticamente foi 100%. Não tenho dores, inchaço mesmo, praticamente nada. Estou praticamente perfeita, como se não tivesse mesmo a gestante. Depois que o Matheus chegar vai continuar? Claro. A Mirene também é apaixonada pelo Pilates. No caso dela, já são seis anos de prática. Tudo começou bem lá atrás com o diagnóstico de fibromialgia. Com dores constantes, no início a adaptação foi bem difícil. Mas para quem tem dúvidas se os exercícios trazem ou não bons resultados, aqui está um bom exemplo. Minha vida hoje mudou de zero a 10, de zero a mil, vamos dizer assim. Antes eu não tinha nenhuma qualidade de vida, sentia muita dor por causa da fibromialgia. E hoje não. Hoje a minha vida sem Pilates, o meu dia sem Pilates não é dia. Então o Pilates realmente melhorou bastante a minha qualidade de vida. Mas afinal, depois de tanto falar sobre o Pilates, você sabe o que é esta modalidade que faz tanto sucesso? Consiste numa técnica de exercícios que trabalha com o peso do próprio corpo, traz correção postural. A base do Pilates é justamente essa correção postural, o alinhamento corporal, uma conexão da mente com o corpo. Traz bastante fortalecimento, essa parte da respiração que é muito importante dentro da técnica. Então o mais importante no Pilates é respirar enquanto você executa os movimentos. Bastante fortalecimento, né? Porque a maioria das pessoas às vezes imagina que é só alongamento, relaxamento. Não, o Pilates traz bastante fortalecimento, muita definição muscular também. Os exercícios são indicados para qualquer pessoa e de qualquer idade. Basta apenas colocar em prática alguns segredinhos que são fundamentais para as aulas. O principal do Pilates são os princípios que a gente fala, que é respiração, concentração, fluidez do movimento, coordenação e força. Então ela consiste nos cinco princípios. Quando você conecta esses cinco princípios, a gente chama de Pilates. E se você achou que eu ia fazer uma reportagem sobre Pilates e não ia me aventurar nos exercícios, está muito enganado, viu? A Thelma está aqui para me ajudar nisso. Thelma, eu que não pratico muito exercício, mesmo assim estou pronto para começar, né? Sim, a gente só vai precisar de uma roupa, um look mais confortável. É preciso de uma roupa mais confortável. Não dá para fazer de calçadinho, sapato, gola-posta. A gente vai trabalhar bastante flexibilidade, então a gente vai precisar de uma roupinha bem confortável. Fica tranquilo, que a televisão tem esses truques rapidinho, eu estou pronto, olha só. Agora sim estou devidamente trajado. Thelma, dá para fazer os exercícios agora? Não, agora sim, agora você está pronto. Então ótimo, olha só, vocês vão acompanhar então agora a minha aula. Vou fazer alguns exercícios e daqui a pouquinho a Thelma vai avaliar. Se eu fui um bom aluno ou se eu mandei mal na aula, pode ser? Pode. Então vamos lá. Olha só meus amigos, suei um pouquinho aqui, viu? Confesso para vocês que não é tão fácil, mas é porque eu não estou acostumado, né Thelma? Com a prática a gente vai levando aí a perfeição, mais ou menos assim. É, cada aula você evolui, né? A cada exercício, cada aula é única, então a cada movimento você vai evoluindo um pouquinho. E olha gente, é ótimo e exige muito da nossa coordenação motora e principalmente do fortalecimento. Igual esse que eu fiz aqui agora deitado, no comecinho não estava fortalecendo muito o abdômen, eu senti que o movimento não foi tão coordenado. Depois com a sua ajuda a gente vai melhorando aí o fortalecimento e vai melhorando também a prática do exercício. Com certeza. Quando você faz a ativação do core, que é o centro de força, você executa o movimento com mais fluidez, com mais coordenação, então tudo vem e começa aqui. Estou aprovado? Médio ou mais ou menos? Super aprovado, super. Então tá ótimo, já vou fazer a minha inscrição. E para você que ainda não conhece o Pilates, esse foi o nosso exercício do dia. Tchau.